A fiscalização realizada por órgãos de trânsito como o DETRAN e de segurança pública como a Polícia Rodoviária Federal ganhou um sistema eletrônico de consulta de acidentes e estatísticas no trânsito. Órgãos de trânsito e instituições de segurança pública podem consultar o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, o RENAEST, pelo site do DENATRAN. A sociedade civil também terá acesso. O RENAEST é a primeira base de dados nacional com informações de trânsito desenvolvida no país. Ela vai centralizar dados de vias urbanas e rodovias, como o número de ocorrências, mortes, condições das vias, dos veículos e principais causas dos acidentes. O RENAEST foi criado pelo DENATRAN de modo a permitir que o gestor de trânsito no país tenha um diagnóstico sobre os acidentes de trânsito, para saber como, onde, quando e por que esses acidentes acontecem. A partir daí, o gestor ter condições de implementar medidas para prevenir a ocorrência de acidentes, bem como para prestar um atendimento mais imediato às vítimas. Por enquanto, o RENAEST está em fase piloto. Até junho deste ano, o sistema estará abastecido com dados de 14 estados e, gradativamente, contará com informações de todas as unidades. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade por lesão no trânsito no país foi de quase 15 óbitos por 100 mil habitantes. O total gasto no SUS, com internações de vítimas do trânsito, ultrapassou 283 milhões de reais. Então, as estatísticas de trânsito, elas são importantes para isso, para balizar essas três fundamentais áreas dos órgãos de trânsito. Educação, engenharia e fiscalização. Os órgãos, quando têm estatísticas realmente confiáveis, ele pode tocar no ponto específico do problema identificado.